Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil! O União Europeu É indignora-se. Inicie o do que, regre o provide! Bom diminish aqui! Igre, vá de mim, går em risco! Não vai nobody. Isso, nos mandamentos, depois vamos morrer! Toeiし... Dei hacer isso agora... Vamos, vamos, vamos! Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? Amém. 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 E aí E aí E aí E aí Que é que você está aqui? Não, mas... Isso aí... Mas... Mas a gente não vai sair... É... Que você está aqui? É... 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 O que é que vocês estão se sentindo? Não, não é que você está aqui? É... 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 Obrigado.